Hoje a gente vai ver de perfil o corte de um capacete. O capacete tem uma coisa bacana, é que ele tem dois mecanismos de proteção diferentes. O primeiro é esse que a gente vê por fora, essa casca do capacete que eu acho que é feita de fibra de vidro, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Ela serve para distribuir o impacto. Você sabe que se eu der uma martelada na minha testa nesse momento, isso vai doer demais, vai fazer um baita do machucado. Mas se eu martelar usando um capacete, a pancada ela se distribui pela cabeça. Então não é só em um ponto que eu estou recebendo a força, eu estou recebendo a força por uma região bem grande da minha cabeça. Funciona mais ou menos como se fosse aquela cadeira de pregos que a gente já mostrou no Manual do Mundo. Se você sentar em cima de um prego, você vai furar o seu traseiro. Se você sentar em cima de 900 pregos, como é a nossa cadeira, você vai sentir algum desconforto, mas não vai machucar o seu bumbumzinho. Essa ideia de distribuir a força é a mesma coisa que acontece nesse capacete de obra aqui. E ele não tem o segundo elemento de proteção. A segunda coisa que é mais importante ainda que tem no capacete de moto, que é o recheio do capacete. É o que tem embaixo dessa casca aqui. Em geral é uma espuma dura. Eu imagino que no caso desse capacete aqui seja isopor. A gente vai ver daqui a pouco. E ela serve para aumentar o tempo de impacto. Aumentar tempo de impacto. Sim, aumentar o tempo de impacto. É a mesma coisa que amortecer o impacto. Como é que acontece? Imagina que se você estiver num carro a 100 km por hora na estrada. Você pisa com tudo no freio. E o carro consegue frear em 3 segundos. Tudo que estiver dentro do carro vai ser jogado violentamente para frente e você corre um grande risco de se machucar. Certo? Agora imagina exatamente a mesma situação. Você está a 100 km por hora na estrada. Você freia um pouco mais devagar e o carro para em 5 segundos. Você ainda vai ser arremessado para frente, mas bem menos. Vai ser bem mais tranquilo. Se você fizer a mesma coisa, só que em 10 segundos, vai ser aquela freada bem tranquila. Então quer dizer que se você bater a cabeça violentamente contra uma coisa muito dura, o impacto vai ser muito rápido. Você vai machucar, você vai estraçalhar a sua cabeça. Se tiver um isopor ali para ele amassar, o tempo de impacto vai ser bem maior. É coisa de milissegundos, mas faz toda a diferença. É a diferença entre você rachar ou não a cabeça. E é assim que funciona o amortecimento de impacto que o isopor, ou o que é que tem aqui dentro, vai fazer para a sua cabeça. E o capacete ainda tem umas espuminhas aqui, essa coisa preta que você está vendo. Essa espuminha não vai amortecer muita coisa. Na verdade, isso serve muito mais para o capacete ficar confortável, para ele ficar na posição certa na sua cabeça, né? E não ficar chacoalhando ali, do que para amortecer o impacto. E é lógico que é bom lavar de vez em quando essa espuminha. Ainda mais quando você comprou o capacete usado pela internet por 30 reais. O jato da água dá conta disso. Eu perguntei no Twitter o que as pessoas achavam que tinha dentro de um capacete. Olha o que o Ricardo Pimentel disse. Eu acho que ele se tornará um capacete partido ao meio. Mas veremos. Dependendo das tecnologias empregadas, várias camadas de materiais absorventes de choque. Será? O Murilo Miller Gomes disse que ele vai se dividir em duas partes. O Yuri, ele vai ficar em duas partes. Mas esse povo estava sem criatividade, hein? Nem para imaginar o que tem dentro de um capacete, gente. Agora vamos ver o pessoal do Face. O Davi Veras disse. Componentes eletrônicos altamente avançados que o governo usa para ler a nossa mente e manipular os nossos pensamentos. A Roberta Havaiano disse. E um gato? Tem um gato dentro do capacete? O Diogo Leonardo. Espuma, plástico, tecido. É, espuma, plástico, tecido. Mas será que espuma é suficiente para segurar o baque de um acidente, de uma batida de cabeça assim? Assim, ó, no paralelepípedo? Não sei. Vamos ver agora no vídeo. Finalmente vamos ver o que aconteceria se você trombasse de moto com uma lâmina de barbear gigante. Duas coisas me chamaram a atenção aqui no corte do capacete. A primeira é que não é fibra de vidro o casco externo, é um plástico. Eu fui ler sobre isso e vi que os capacetes de fibra de vidro são um pouco mais caros do que os capacetes de plástico e os de fibra de carbono são mais caros ainda. Como esse capacete eu comprei bem baratinho, usado, ele é de plástico mesmo. A segunda coisa é que a camada do isopor é muito grossa, muito mais grossa do que eu imaginava olhando o capacete de fora. O capacete é praticamente uma esfera de isopor. Olha, eu não sei vocês, mas agora que a gente já cortou esse negócio, ele já cumpriu a sua função, estou a fim de fazer uns testes de resistência aqui, hein? O que eu já ia esquecendo, que eu acho que esse vídeo merece um joinha aí embaixo, hein? Não vai esquecer de dar o joinha, que eu sei que a maioria das pessoas simplesmente esquece. Eu mesmo, quando estou assistindo algum vídeo, se ninguém pedir, eu saio sem dar joinha. Então, se você gostou, não esquece de curtir aí, fechou? Lembrando que vai ser difícil alguém pregar um prego na cabeça do motociclista, então isso aqui é mais para a gente se divertir um pouco. Caramba, é muito mais resistente do que eu imaginava, eu achava que ia furar facinho. Não é fibra de vidro, mas resiste bem. Não é fibra de vidro, mas resiste bem. É resistente, mas não é páreo. Não é fibra de vidro, mas não é ciência. Não é perdoa, mas não é perdoa. Não é perdoa. Obrigado.